Muitas vezes, Deus nos leva em diversos lugares, para a gente abençoar vidas. E todas as vezes que nós vamos ministrar, eu sofro muito para pegar, porque eu preocupo não no que falar que a igreja quer ouvir, mas aquilo que Deus quer que a igreja ouça. Porque hoje pode ser o último culto de alguém. Existiu uma história de pessoas que estiveram no culto e participaram no último culto. E acabou o culto, se deram cabo na vida, porque se sentiram inúteis, desvalorizados, não se sentiram mais amados por Deus. Mas aqui, eu vejo um grande amor de Deus. Deus levantando o homem para despertar um grande batalhão. Deus despertando o homem para acordar uma multidão dormente. Poderam dizer, alguém morto. E aí, ossos, seguindo-se no Deus, o céu está sem vida. Aí surge uma pergunta, porque Deus gosta muito de fazer pergunta. Aí Deus pergunta o seguinte, o que você achou no raio? Ossos, uma pergunta que eu tenho a lhe dizer, poderão viver esses ossos? História falida, casamento redentado, a vida toda perturbada, uma vida toda suja. E o próprio Deus está dizendo, poderão viver esses ossos? Tem condição nesse ressuscitar? Tem condição de colocar ele em movimento? Aí ele olha e diz assim, nas palavras de Ezequiel, ele está dizendo, eu, Ezequiel, estou dizendo, aos meus olhos, não tem, mas tu o sabes. Aleluia! Agora quando ele diz, tu o sabes, ele está dizendo, tu tens o poder! Aleluia!